Oi gente, tudo bem? Aqui fala é a MugGamer e hoje pessoal estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E hoje pessoal nós vamos fazer uma construção aqui ó, nessa né, do lado dessa casa, dessa casa aqui Ou ali, então bora lá Gente, eu já fiz né, duas construções, essa casa e essa casa, essa aqui foi a primeira porque eu fiz um vídeo falando Então, e aqui foi a segunda, foi muito trabalho que eu fiz e tipo demorou dois dias Então vamos logo fazer essa casa aqui, acho que vai ser uma casa bem pequena tá gente Então gente, eu já escolhi, vão ser esses, né, vão ser esses, esses blocos que eu vou fazer a casa Então bora lá O vídeo vai passar bem rápido, mas, ok né Gente, eu vou fazer o negócio aqui, né, uma linha e já volto Já fiz gente, aqui o negócio que eu tinha falado pra vocês Agora a gente vai fazer o chão primeiro Bom, gente, não tá bem o negócio aqui, né Bem o, 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 bem direitinho Porque todas as construções que eu faço nunca tá certo Ó, não dá um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ah, agora deu Tá, agora vamos fazer o chão O chão não vai ser branco O chão vai ser O chão vai ser amarelo Porque amarelo combina com tudo Amarelo é vida Pera, vou ter que quebrar as portas Ai Aqui Gente, pra mim fazer o chão vai demorar muito Mas pra vocês vai ser dois segundos Um segundo Três, dois, um e já Já Agora vou botar esse amarelo Pronto, gente, já fiz Agora a gente vai aí, né Preencher tudo isso aqui, todas as paredes Quanto é quanto Pronto, gente, já fiz Pronto, gente Né Aqui Já tá fazendo Então Vamos, né Fazer o vidro Gente, eu gosto de fazer o vidro assim, olha O vidro assim Gente, vocês jogam Algum jogo Minecraft Roblox Vocês Vigem o que estão gravando Ou vocês jogam silencioso Eu jogo silencioso Mas quando eu jogo no computador O computador da Minha agenda Do meu agenda Eu Jogo Como se estivesse gravando vídeo Essa casa Vai ser de dois andares Né Porque eu já tô Mais acostumada De fazer a casa Com dois andares No No criativo Então, né Eu vou fazer a casa de dois andares Aqui vai ser quatro Gente, vocês assistem Vocês assistem O Luba TV? Eu assisto, gente Eu acho ele muito engraçado Eu fico vendo Os shows dele No YouTube Porque nem Fazer o que Porque eu não vi Mais ele fazendo show Em 2020 Eu acho Porque tipo Eu assisto mais outras coisas Felipe Neto Eu vou fazer todas as janelas E já Bom Gente, eu já fiz aqui As janelas Mas Agora eu vou fazer Aqui A parte de cima Só que Eu vou ter que aumentar a casa Opa Eu vou aumentar a casa Né, gente Então Eu vou aumentar a casa Dois Aqui Um dois 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 Vai Não Vai Já voltou Foi É Não Agora sim Bom Eu já amantei a casa E eu tô achando Que tem muito pouco vidro aqui Faz uns vidro colorido Gente O que vocês acham? Eu faço Outra gente Fica me xingando Ah, Mariana Ficou muito Bem Ficou muito bem Ficou muito bem Oi Ai, que bonitinho Bom, agora eu vou fazer A parte de cima E a parte de cima não vai ser de cor Ai, gente, tem tanta cor linda Vai ser Essa Fadeira azul, gente, azul e amarelo Cor linda Daqui Eu já volto Eu tive que arrumar Já fiz Vou ter que aumentar a casa de novo Gente, que cor vai ser o teto? Escuta o passarinho Escuta o passarinho Escutaram? Viu, gente? Quando eu não estou gravando O passarinho canta Mas quando eu não estou gravando O passarinho não canta Até aí, quando eu estou gravando O cachorro bate Vai, seu laranja Três, dois, dois o raiva já tanto fiz o negócio, fiz o negócio, fiz o negócio, agora esse foi o vídeo galera agora eu vou matar esse cara ai, o que eu faço? o que eu faço? mas pera, eu tenho um negócio que fica muito bonitinho vai ser esse azulzinho ah não, não vai ser esse não, esse aí ficou feio mentira, ficou bonitinho vai ser carpete rosa nossa, esse aqui sim, que fica muito bonitinho olha isso ah, mano, que coisa linda vai pra lá gente, como é que eu tô me esticando, essa desgraça então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado fica, 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 fica pra dar like no vídeo ai então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, é só aquele vídeo se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos se inscrevam no instagram, que é amogamer e tchau 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 tchau